Respeito 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 Durante 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 Companheiro 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 Arma 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 Impressionar 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 Acreditam 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Calma 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 Suceder 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 Departamento 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 Respeito 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 Durante 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 Companheiro 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 Arma 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 Impressionar Impressionar Acreditam 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 Em vez de Em vez de Calma 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 Suceder 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 Departamento 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 Cansado 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 Cidadão 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 Unha 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 Médio 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 Inseto 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 Aeronave 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 Acho 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 Ramo 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 Diretor 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 Cansado 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 Cidadão Cidadão Unha 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 Médio 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 Inseto 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 Aeronave 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 Acho Acho Ramo Ramo Diretor Diretor Terrível Terrível Fornecem 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 Chão 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 Massivo 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 Preambular Preambular Morto 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 Esforço 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 Alvorecer 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 CULPA 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 Fornecem Fornecem CHÃO Massivo Massivo Perambular Perambular Morto Morto Esforço Esforço Alvorcer 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 Ao longo Ao longo CULPA 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 Culpa. Culpa. Romântico. 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 Região. 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 Aumentar. 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 Silêncio. 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 Difícil. 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 Temperatura. 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 Tampa. Tampa. TAMPA TAMPA VITÓRIA 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 COMPRIMIDO 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 CONQUISTAR 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 ROMANTICO ROMANTICO REGIÃO REGIÃO AUMENTAR SILÊNCIO 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 DIFÍCIL 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 TEMPERATURA TEMPERATURA TAMPA 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 VITÓRIA VITÓRIA COMPRIMIDO 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 CONQUISTAR 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 MEDO 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 CRIO 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 CONTRA 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 Envergonhado. 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 Ponte. 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 Durido. 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 Estômago. 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 Carregar. 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 Trabalho. 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 Introduzir. 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 Medo. Medo. Criu. Criu. Contra. Contra. Envergonhado. 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 Ponte. Ponte. Durido. Durido. Estômago. 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 Carregar. Carregar. Trabalho. Trabalho. Introduzir. Introduzir. Caridade. 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 Trabalho. 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 Real Picante 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 Aluno 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 Pressione 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 Preço Pressione 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Evitar 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 Aceita 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 Caridade Caridade Relaxar Real Real Picante Picante Aluno Aluno Pressione Pressione Preço Preço Em outro lugar Em outro lugar Evitar Evitar Aceita Aceita Dobrar 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 Latido 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 Guaxe 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 Nação 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 Campo 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 Contra Aceitar 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 Solto Solto Corredor 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 Existir 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 Gosto 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 Dobrar Dobrar Latido Latido Gás Nação Nação Campo Aceitar 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 Solto Solto Corredor 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 Existir 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 Gosto Gosto Febre 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 Lançar 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 Planeta 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 Derramares 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 Cumprimentar 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 Nem 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 Tradição 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 Horror 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 Reclamar 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 Gritar 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 Febre Febre Lançar Lançar Planeta Planeta Derramar Derramar Cumprimentar Cumprimentar Nem Nem Tradição 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 Horror Horror Reclamar Reclamar Gritar Gritar Providenciar 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 Graduado 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 Consiste 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 Transporte 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 Verdade 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 Possível 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 Partida 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 Templo 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 Recuperar. Costumeiro. 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 Providenciar. Providenciar. Graduado. Graduado. Consiste. Consiste. Transporte. Transporte. Verdade. Verdade. Possível. Possível. Partida. Partida. Templo. Templo. Recuperar. Recuperar. Costumeiro. Costumeiro. Senhor. 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 Coçar. Coçar. Caçar Caçar Hospedeiro 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 Prefeito 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 Escravo 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 Sincer 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 Comparar 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 Chateado 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 Ordem 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 Mint 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 Mente 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 Senhor 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 Caçar 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 Hospedeiro 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 Perfeito Perfeito Escravo Escravo Sincer 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 ORDEM MENTE MENTE EXPORTAR 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 LOCO 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 SECUM 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 CONTER 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 OUTRO 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 COMPETIR COMPETIR CONTUDO 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 NÓS 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 EVENTO 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 HONRA 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 LOCO LOUCO SÉCULO SÉCULO CONTUDO 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 Nós Nós Evento Evento Honra Honra Vivo 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 Cruz 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 Reduzir 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 Fronteira 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 Dúvida 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 Desenvolve 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 Molhado 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Repetir 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 Guerra 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 Vivo Vivo Cruz 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 Reduzir Reduzir Fronteira Fronteira Dúvida 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 Desenvolve Desenvolve Molhado Molhado A fumaça A fumaça Repetir 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 Guerra 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 Espalhar 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 Cutar 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 pista Toch 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 Torre Surdo 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 Memória 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 Degrau 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 Importam 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 Report Forma 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 espalhar espalhar coltar coltar pista pista torre torre surdo surdo memória memória degrau degrau importam importam frente frente forma forma borracha 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 colheita 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 conduzir 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno índice 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 buraco 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 amizade 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 sair 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 client 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 maravilha 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 borracha borracha colheita colheita conduzir conduzir muito pequeno muito pequeno índice índice buraco buraco com amizade 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 sair 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 client 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 Maravilha Maravilha Função 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 Carteira 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 Sessão 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 Netureza 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 Arco 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 Ancioso 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 Sessão Que Sessão Que Sempre Que Sessão Sempre Nota 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 Experimentares 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 Função Carteira Carteira Sessão Sessão Natureza Natureza Arco Arco Ansioso Ansioso Retorna Retorna Sempre que Sempre que Nota Nota Experimentares Experimentares Concurso 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 Março 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 Célula 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 Osso 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 Tempestade 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 Curioso 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 Consultário 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 Golpe 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 Fechado 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 Carreira 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 Concurso Concurso Março 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 Célula 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 Osso Osso Tempestade Tempestade Contra 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 Golpe Golpe Fechares Fechares Carreira Carreira Líquido 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 Queimar 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 Orar 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 Destruir 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 Juiz 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 Calor 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 Altura 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 Estúpido 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 Líquido Líquido Queimar Queimar Orar Orar Destruir-se Destruir-se Mês Mês Juiz Juiz Borboleta Borboleta Calor Calor Altura Altura Estúpido Estúpido Divertir-se Divertir 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 Diver 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 Travesseiro 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 Selecionar Selecionar Renalizar Batu papu Repolho 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 Esitar 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 Divertir Divertir De repente De repente Enterrar Enterrar Dividir Travesseiro 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 Selecionar Selecionar Realizar 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 Bate papo Bate papo Bate papo Editar 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 Diário 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 Ângulo 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 Adormecido 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 Propósito 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 Opinião Opinião Permanecer 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 Solo 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 Diminuir 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 Joalheria 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 Porto Porto Diário Diário Ângulo Ângulo Adormecido Adormecido Propósito Propósito Opinião Opinião Permanecer Permanecer Solo Solo Diminuir 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 Joalheria 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 Empresa 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 Nomear 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 Batida 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 Univave 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 Até 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 Padronizar 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 Envolver 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 Exame Isame Exame Exame Solgade 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 Soldado Capacidade 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 Empresa Empresa Nomear Nomear Batida Batida Unidade Unidade Até Até Padronizar Padronizar Envolver Envolver Exame Exame Soldado Soldado Capacidade Capacidade Lavanderia 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 Grave 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 Greve Certo 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 Remédio 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 Igual 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 Local 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 Carvão 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 Inveja 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 Inundar 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 Interesse 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 Lavandoria Lavandoria Greve 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 Certo 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 Remédio Remédio Igual 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 Local 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 Carvão Carvão Inveja Inveja Inundar Inundar Interesse Interesse Talento 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 Sabedoria 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 Vizinho 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 Sangue 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 Emlobro 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 Exemplo 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 Ferver 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 Uniforme 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 Educado 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 Remover 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 Talento Talento Sabedoria Sabedoria Vizinho Vizinho Sangue 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 Em Lobro Em Lobro Exemplo 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 Ferver Ferver Uniforme Uniforme Educado 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 Remover 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 Maconha 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 Multidão 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 Explicar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Maneira 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 Palácio 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 Academia 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 Agulha 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 Compartilhar 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 Humor 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 Maconha Maconha Multidão Multidão Explicar Explicar Algum lugar Algum lugar Maneira Maneira Palácio Academia Academia Agulha Agulha Compartilhar Compartilhar Humor Humor Peça 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 Tentativa 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 Capaz 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 relativo 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 guia 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 convidado 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 raiz 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 espaço 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 areia 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 imenso 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 peça peça tentativa tentativa capaz capaz relativo relativo guia guia convidado convidado raiz raiz espaço espaço areia areia imenso 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 gramática 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 Seguro. 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 Já. 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 Moeda. 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 Maçante. 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 Reparar. 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 Cultura. 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 Redação. 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 Poder. 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 Vão. 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 Gramática. 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 Seguro. Seguro. Já. 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 Moeda. Moeda. Record. Maçante. Reparar. Reparar Cultura Cultura Redação Redação Poder Poder Vão Vão Objetivo 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 Média 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 Surpresa 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 Leve 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 Devicare 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 Fisika Fisika Física Física Grande 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 Forno 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 Justo 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 Ansioso 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 Objetivo Objetivo Média Média Surpresa Surpresa Leve Leve Debicar Debicar Física Física Grande 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 Forno 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 Justo 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 Marinha 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 Montanha 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 Acontecer 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 Tal 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 Aventura 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 Pista 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 Parece Pista Pista Aventura Marinha, montanha, montanha, acontecer, 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 tal, tal, aventura, aventura, lista, lista, parece, parece, tratar, multiplicar, 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 arma de fogo, arma de fogo, perceber, 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 algodão, 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 depender, 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 facto, facto, andorinha, 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 andorinha. Andorinha Favor 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 Complexo 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 Amedrontar 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 Preparar 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 Expressar 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 Perceber Perceber Algodão Algodão Depender Depender Facto Facto Andorinha Andorinha Favor 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 Complexo 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 Amedrontar 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 Preparar 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 Expressar Expressar Carpinteiro 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 Deslizar 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 Geral 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 Lista 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 Romance 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 Excavação 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 Comum 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 Monta 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 Grau 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 Ordinar 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 Cripintairo Cripintairo Deslizar Deslizar Geral Geral Vista Vista Romance Romance Excavação Excavação Comum Comum Montante 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 Grau Grau Ordenar Ordenar Crescer 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 Discutir 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 Recioso 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 Ganhar 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 Cintura 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 Formato 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 Escriturário 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 Espiriturário Floresta 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 Rabo, rabo, derrota, 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 crescer, crescer, discutir, discutir, receoso, receoso, ganhar, ganhar, cintura, cintura, formato, formato, escriturário, escriturário, floresta, floresta, rabo, rabo, derrota, derrota, chorar, 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 superar, 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 equilibrar, 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 MENSAGEM 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 NENHUM 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 EMPRESTAR 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 IMPORTANTE 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 Em 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 Altamente 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 Chorar Chorar Superar Superar Equilibrar Equilibrar Mensagem Mensagem Nenhum Nenhum Emprestar Emprestar Importante Importante Demora Demora Em Em Altamente Altamente Intentars 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 Irai 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 Saúdo 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 Pejuí Pejuízo 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 Cerca 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 Relação 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 Pressa 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 Jornal 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 Estrangeiro 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 Intentar Intentar Herói Sólido 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 Sónior Sónior Prejuízo Cerca Cerca Relação Relação Pressa Jornal Jornal Estrangeiro Estrangeiro Geração 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 Ativo 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 Conta 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 Vela 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 Machucar 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 Admirar 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 Cru 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 Acordado 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 Pó 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 Soma 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 Geração 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 Conta 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 admirar cru cru acordado pó pó soma 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 depressivo 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 ampla 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 Necessário 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 Plena 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 Crida 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 Magra 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 Crisir 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 Peso 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 Milhão 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 Ferramenta 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 Depressivo Depressivo Ampla Ampla Necessário Necessário Pena Pena Querida Querida Magra Magra Corrigir Corrigir Peso Peso Milhão Milhão Ferramenta Ferramenta Afeiçoado 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 Faculdade 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 Problema 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 Perdoar 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 Custo Pelestra 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 Águia 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 Masculino 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 Dívida 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 Mentira 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 Afeiçoado Afeiçoado Faculdade Faculdade Problema Problema Perdoar 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 Custo Custo Pelestra 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 Águia 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 Masculino 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 Dívida Dívida Mentira 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 Inferior 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 Globo 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 Excelente 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 Deserto 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 Ao todos Ao todos Ao todos Ao todos Cura 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 Doença 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 Região 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 Cérebro 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 Gesto Inferior Inferior Globo Globo Excelente Excelente Deserto Deserto Autor Autor Cura Cura Doença Doença Resão Resão Cérebro Cérebro Gesto Gesto Pia 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 Ganho 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 Teto 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 Marca 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 Tarefa 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 Atrás 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 Capítulo 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 Valor 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 Salto 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 Chefe 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 Pia Pia Ganho Ganho Teto Teto Marca Marca Tarefa Tarefa Atrás Atrás Capítulo Capítulo Valor Valor Salto 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 Chefe 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 Amostra 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 DIVICILMENTE DIVICILMENTE CONVENENTE 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 Conveniente Bastante 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 Comprimento 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 Todo 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 Aço 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 Coisa 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 Menores 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 Amostra Amostra Fortuna 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 Dificilmente 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 Conveniente 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 Bastante 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 Comprimento 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 Todo Todo Aço 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 Coisa 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 Menores 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 Desapontado 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 Visão 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 Compor 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 Músculo 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 Třiš Síri Hice cronograma estranho 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 cega 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 casal 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 desapontado desapontado visão visão compor compor músculo músculo solitário cronograma cronograma estranho 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 cega 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 casal casal pipa 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 pac casal ch Ponto Operar 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 Sentido 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 Conectar 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 Sofra 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 Desaparecer 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 Sem 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 Diário 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 Pipa Pipa Classificação 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 Ponto 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 Operar Operar Ten Sentido 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 Tento Neto Conectar mers Conectar Sofra. Sofra. Desaparecer. Desaparecer. Sem. Sem. Diário. Diário. Prisão. 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 Resposta. 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 Internacional. 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 Fundo. 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 Desde há. Desde há. Desde há. Desde há. Aconselhar. 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 Respiração. 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 Pálido. 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 Imejine 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 Pekoc 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 Prisão Prisão Resposta Resposta Internacional Internacional Fundo Fundo Desde a Desde a Aconselhar Aconselhar Respiração Respiração Pálido Pálido Imagina Imejine Pacote Pacote Solteiro 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 Ainda 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 Castelo 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 Taxa Propriedade 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 Falso 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Droga 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 Medicum 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 Bahia 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 Solteiro Solteiro Ainda 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 Castelo Castelo Taxa Taxa Propriedade 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 Droga Médico Médico Bahia Bahia Servir 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 Educar 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 Quadra 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Mobília 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 Dor 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 Exército 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 Eleger Eleger Lei 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 Elogio 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 Servir 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 Educar 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 Quadra 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Mobília 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 Elogia Poder E Moridade Eleger Eleger Lei Lei Elogio Elogio Lidar 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 Diferente 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 Provável 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 Perdão 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 Eltrónicos 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 Júnior 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 Importar 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 Preferir 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 apesar 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 lidar lidar diferente diferente provável provável perdão electrónicos electrónicos júnior júnior importar preferir preferir apesar trovão 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 prata 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 poe poema 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 Vergonha 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 Elve 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 Junte-se 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 Descrever 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 Insistir 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 Consertar 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 Sotaque 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 Trovão Trovão Prata Prata Poema Poema Vergonha Vergonha Alvo Alvo Junte-se Descrever Descrever Insistir Insistir Consertar 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 Sotaque 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 Documento 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 Público 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 Pote 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 Empregar 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 Preguiçoso 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 Péle 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 Compra 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 Caminho 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 Produzir 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 Tor 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 Documento 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 Público Público Pote 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 Empregar Empregar Preguiçoso Céu Preguiçoso Péle Peu Péu 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 Ap STEVENS Preguiçoso Péu Emp algorithm Péu Produzir Produzir Tor Tor Tiro 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 Sério 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 Língua 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 Arrumado 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 Ocorrer 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 Sobrinho 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 Ocorrer Lidar Com Ocorrer Sério Sério Língua Língua Arrumado Arrumado Ocorrer Ocorrer A principal A principal Sobrinho Sobrinho Perfeito Perfeito Lidar com Lidar com Despertar Despertar Dentro 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 Dobra 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 Ataque 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 Diabo 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 Sinto 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 Enquanto 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 Selvagem 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 Riqueza 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 Independente 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 Dentro Dentro Dobra Dobra Ataque Ataque Diabo Diabo Simples Simples Enquanto Enquanto Vós Vós Selvagem Selvagem Riqueza Riqueza Independente 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 De acordo com 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 Anunciar 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 Junção 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 Elementar 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 Descobrir 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 Proteger 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 Campanha 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 Tender 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 Ferro 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 Vale 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 De acordo com De acordo com Anunciar Anunciar Junção 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 Elementar Elementar Descobrir 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 Proteger 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 Campanha Campanha Tender 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 Ferro Ferro Vale 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 Tesouro 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 Orgulhoso 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 Casar 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 Momento 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 Mistério 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 Acidente 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 Possivelmente 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 Lá 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 Paz 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 Resolver 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 Tesouro Tesouro Orgulhoso 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 Mistério Acidente Acidente Possivelmente Possivelmente Lá Lá Paz Paz Resolver Resolver Raramente 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 Informar 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 Rota 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 Limitares 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 Nivea 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 Efeito Auxiliado 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 Melhores Milhares 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 Complicado 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 Tecnologia 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 Raramente Informares Informares Rota Rota Limitar Limitar Nível Nível Efeito Efeito Auxiliar Auxiliar Melhores Melhores Complicado 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 Tecnologia Tecnologia Honesto 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 Orgulho 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 Com 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 Viagem 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 Gigante 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 Pedir Pedirem Amostado Pedirem Probére Amostado Probére 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 provar, salário, 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 exibição, exibição, exibição. Exibição, útil, 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 honesto, honesto. Orgulho, orgulho, com, com, viagem, viagem, gigante, gigante, pedir apostado, pedir apostado, provar, provar, salário, 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 exibição, exibição, útil, útil, tribunal, 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 semente, 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 ilha, 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 Ilha Mastigaço 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 Dúzia 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 Tigela 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 Cheveiro 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 Antepassado 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 Asa 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Tribunal Tribunal Semente 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 Ilha Ilha Mastigaço Mastigaço Dúzia 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 Antepassado Asa Asa Em voz alta Em voz alta Colina 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 Prazo 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 Voto 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 Guarda 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 Grosso 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 Claro 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 Sendo Movimento 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 Bombear 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 Congelar 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Colina Colina Prazo Prazo Voto Voto Guarda Guarda Grosso Grosso Claro Claro Movimento Movimento Bombear Bombear Congelar Congelar Com um ouro Com um ouro Pessageiro 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 Prática 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 Comfortável 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 Além disso, comunicar, 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 convite, convite, convite. Duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes. Imagem, imagem. Para ver-se. Para ver-se. Para ver-se. Para ver-se. Prática. Prática. Confortável. Comfortável. Além disso. Além disso. Comunicar, 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 convite, convite, duas vezes, duas vezes. Imagem. 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 Para ver-se. Para ver-se. Para ver-se. Função. Função. Ninho. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Esfregar. 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 Continuar Plação 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 Apertar 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 Folha 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 Suave 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 Abaixo 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 Função Função Ninho Ninho De fato De fato Esfregar 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 Continuar Continuar Plação 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 Apertar 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 Folha Folha Suave 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 Abaixo 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 Relacion Inteligente Promessa 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 Brilho Prazer 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 Difundido 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 Palco 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Vantagem 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 Cerimônia 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 Hábito 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 Inteligente Inteligente Promessa Promessa Brilho Brilho Prazer Prazer Difundido Difundido Palco O suficiente O suficiente Vantagem Vantagem Cere Ceremonia 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 Hábito Hábito Dinheiro 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 União 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 Luta 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Paul 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 Polo, polo, exato, 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 desenho animado. Desenho animado, acido, 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 acido. Relatório. Desenho animado, relatório, relatório, relatório. Experiência 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 Dinheiro Dinheiro União União Luta Luta De várias De várias Polo Polo Exato Desenho animado Desenho animado Ácido Ácido Relatório Relatório Experiência Experiência Manga 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 Semiante 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 Projeto Através 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 Imposto 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Escorregar 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 Nativo 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 Prêmio 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 Farinha 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 Manga Manga Semelhante Semelhante Projeto Projeto Através Através Imposto Imposto A futuro A futuro Escorregar Escorregar Nativo Nativo Prêmio Prêmio Farinha Farinha Lacuna 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 Balanço 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 Aguentar 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 Morango 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 Paciente 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 Negácio 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 Excitares Arrepender Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Exercício 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 Lacuna Lacuna Balanço Balanço Aguentar Aguentar Morango Morango Paciente Paciente Negar 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 Excitar Excitar Arrepender Arrepender Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Exercício 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 Acene com a cabeça. Superfície. 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 Entrar. 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 Reforma. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Decidir. 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 Fluxo. 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 Morcioria. 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 Aplique. Aplique. Aplique Aplique R R R R Assine com a cabeça Assine com a cabeça Superfície Superfície Entrar Entrar Reforma Reforma Confiar em Confiar em Decidir Decidir Fluxo Fluxo Morciaria Morciaria Aplique Aplique R R História 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 Secretário 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 Inferno 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 Ladra Ladra-o 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 Examinar 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 Aparecer 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 Completo 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 Variar 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 Fio 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 Contato 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 História 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 Secretário Secretário Inferno Administração Inferno Valer , Order Lábra-o Excel済 Contato 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 Intelات Completo Variar Variar Fio Fio Contato Contato Devo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Especialmente 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 Amplo 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 Corrida 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 Cibonete 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 Funcionários Exceto 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 Trigo 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 Lembrar 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 Deve Deve Por pouco Por pouco Especialmente Especialmente Amplo Amplo Corrida Corrida Cibonete Cibonete Funcionários Funcionários Exceto Exceto Trigo 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 Lembrar Lembrar Bravo 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 Que vale a pena 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 Admitem 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 Inventar 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 Ninguém 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 Diligente 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 Sujeito 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 Princípio 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 Habilidade 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 Combustível 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 Bravo Bravo Que vale a pena Que vale a pena Admitem Admitem Inventar Inventar Ninguém Ninguém Diligente Diligente Sujeito Sujeito Princípio Princípio Habilidade Habilidade Combustível Combustível Personalizadas 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 Desperdício 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 Resultado 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 Sociedade 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 Estrutura 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 Grosseiro 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 Nervoso 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 Elemento 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 Vários 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 Militares Militares Vários Militares 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 Personalizadas Personalizadas Desperdício Desperdício Resultado Resultado Sociedade Estrutura Estrutura Grosseiro Grosseiro Nervoso Nervoso Elemento Elemento Vários Vários Militares Militares Aryan 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 ду Mar?- Hayanlyn rome Rumen Sobrinha 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 Algria 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 Alegria Personagem 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 Idiota 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 Linha 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 Levantar Levantar Tímido 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 Arian Área Reunçar Reunçar Registro Registro Sobrinha Sobrinha Alegria Alegria Personagem Personagem Idiota Linha 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 Levantar Levantar Tímido Tímido Falta 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 Cadeia 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 Adolescente 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 Juventude 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 Força 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 Lógico 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 Transmissão 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 Cebola 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 Humano 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 Extensão 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 Falta Falta Cadeia Cadeia Adolescente Adolescente Juventude Juventude Força Força Lógico Lógico Transmissão Transmissão Cebola Cebola Humano Humano Extensão Extensão Tartaruga 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 Solta 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 Debaixo 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 C C C C C C Quadro Armesão Quadro Armesão Quadro Armesão Quadro Armesão Amargo Amarbo 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 A figura A figura A figura Segredo 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 Mordida 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 Tartaruga Tartaruga Solta Solta Debaixo Debaixo C C Quadro Armeção Quadro Armeção Amarbo Amarbo Considerar 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 A figura A figura Segredo Segredo Mordida instalado Próprio, 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 Pilosos, 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 Pilosos. Ervilha, 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 Confundir, Confundir, Confundir. Reunir, 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 Reunir. Obedecer, Obedecer, Obedecer. Obedecer, Patrão, 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 Patrão. Muito, 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 Muito. Universo, 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 Universo. Fresco, Fresco, Próprio, Próprio, Pilosos, Pilosos. Ervilha, 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 Confundir, Confundir. Reunir, 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 Obedecer, Obedecer, Patrão, Patrão, Muito. Muito, Muito, Muito. Universo, Universo, Universo. Droga, 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 Droga. Oficial 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 Vliberar 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 Um negócio Charme 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 Concentrado 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 Disposto 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 Perigo Perigo Brigo Brigo Capitão 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 Troca Troca Oficial Oficial Librar Librar Colar Colar Um Negócio Um Negócio Charme Charme Concentrado Concentrado Disposto Disposto Perigo Perigo Capitão Capitão Refeição 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 Aviante 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 Garganta 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 Especial 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 Comunidade 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 Adulto 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 Incentivar 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 SITUAÇÃO REFEIÇÃO AVIANTE AVIANTE GARGANTA GARGANTA ESPECIAL ESPECIAL COMUNIDADE ADULTO 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 ALDEIA ALDEIA INCENTIVAR INCENTIVAR PERDA 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 SITUAÇÃO SITUAÇÃO TRIMESTE 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 VASO 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 Lama 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 Elétricum 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 Breve 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 Plano 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 Previsão 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 Salve 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 Cotovelo 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 Cossão 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 Trimestre 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 Vazo Vazo Lama Lama Elétricum Elétricum Prev Prev Plano Plano Previsão Salve Salve Cotevelo Cotevelo Coção Coção Resistente 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 Conversação 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 Escopo 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 Tubarão 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 Olavo 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 Antigo 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 Pertencer 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 Embrulho 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 Empréstimo 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 Comércio 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 Resistente 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 Conversação Conversação Escopo Escopo Tubarão 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 Olavo 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 Antigo 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 Pertencer 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 Embrulho 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 Empréstimo 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 Comércio 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 Instante 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 Sussurro 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 Faleu 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 Névoa Período 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 Concha 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 Cancelar 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 Fork 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 Amigo Espero 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 instante, instante, sussurro, sussurro, falhou, falhou, névoa, névoa, período, período, concha, concha, cancelar, cancelar, foco, foco, inimigo, inimigo, espero, espero, básico, 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 pulmão, 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 acima, 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 escalar, 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 jurar, 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 liberdade, 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 Liberdade Lixo 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Em vez Em vez Em vez Em vez Contratar 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 Básico Básico Pulmão Pulmão Acima Acima Escalar Escalar Jurar Jurar Liberdade 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 Lixo Lixo Que diz respeito Que diz respeito Em vez Em vez Contratar Contratar Deveria 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 Frase 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 Proveja 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 Trancar 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 Voar 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 Universidade 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita dicionário 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 receber 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 curso 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 deveria 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 frase 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 roveja 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 trancar trancar voar universidade 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita dicionário dicionário Receber Receber Curso Curso Anjo 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 Roubar 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 Coragem 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 Pousada 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 O O O O O Torção 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 Provista 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 Compare 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 Adicionar 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 Rocha 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 Anjo Roubar Roubar Coragem Coragem Posada Posada Ou Torção Torção Revista Revista Comparecer Comparecer Adicionar Adicionar Rocha Rocha Desajun 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 Clima 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 Grampo 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 Justa 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 Poluits 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 Menção Presente Não sei a vida Não sei a vida Não sei a vida Truque 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 Costa 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 Desajo Desajo Clima Clima Grampo Grampo Justa Justa Poluir-se Poluir Menção Menção Presente Presente A não ser que A não ser que Truque Truque Costa Costa Azidar 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 Fundição 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 Tarifa 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 Ver 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 Entrada 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 Desafio 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 Gerir 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 Verbeiro 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 Animado 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 Exigem 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 Asidar Asidar Fundição Fundição Tarifa 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 Viver Viver Entrada Entrada Desafio 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 Gerir 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 Verbeiro 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 Animado 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 Exigem 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 Aposta 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 Tosse Toss 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 Excertar 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 Causa 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 Oferta 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 Advertir 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 Abençoe 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 Renda 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 Batalha 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 Superiores. Aposta. Aposta. Tosse. Tosse. Acertar. Acertar. Causa. Causa. Oferta. Oferta. Advertir. Advertir. Abençoe. Abençoe. Renda. Renda. Batalha. Batalha. Superior. Superior. Violento. 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 Seu. 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 Além. 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 Defender. 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 Contraste. 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 Fêmea 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 Sombra 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 Permitir 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 Casamento 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 Alma 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 Violento 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 Seu 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 Além Além Defender 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 Contraste Contraste Fêmea 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 Casamento Alma Alma Enganar 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 Fábrica 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 Subir 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 Rápido 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 RESTRIAR 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 Vista Polo 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 Entre Segui 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 Enganar 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 Fábrica 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 Subir 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 Rápido 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 Significar 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 RESTRIAR 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 VISTAR 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 Polo 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 Entre Entre Ele Segui 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 Ingr Inggromma 5 O que é isso?